Semana de Feirão Auto Set Class! As melhores oportunidades estão aqui para você comprar o seu carro novo. Neste grande feirão, as melhores taxas de juros, a melhor avaliação do seu carro na troca, os melhores preços, carros abaixo da FIPE. É aqui na Auto Set Class. E vamos lá, telefone Auto Set Class, atendimento imediato para você. É o 1534122222. Ligue agora. 1534122222. E olha só, não precisa comprovação de renda. É isso aí. Aqui na Auto Set Class você vai apresentar seu CPF, seu RG, seu comprovante de endereço. Eu garanto, o seu financiamento aqui é aprovado na hora e você já sai com o seu carro novo. Confira as ofertas. Fala Econome 2012, 4 portas, 1.0. Apenas R$ 2.000 de entrada. A entrada você pode parcelar em 4 ou 5 vezes no cartão de crédito. E as cinco primeiras parcelas, apenas R$ 499. Então vamos lá. O telefone da Auto Set Class é 1534122222. Atendimento imediato para você. Olha agora, hein? É a Renault Duster 2014. 2.0, câmbio automático, rodas de liga leve. Completíssimo, completíssimo. O melhor preço está aqui na Auto Set Class. Mande a sua mensagem agora. Apenas R$ 15997131920. Cortes Areti Max 2012. Direção hidráulica, conjunto elétrico. Apenas R$ 2.000 de entrada. E as cinco primeiras parcelas, R$ 499. Ligue agora e monte a sua proposta. O telefone é 1534122222. Fox 2012, direção hidráulica, conjunto elétrico, 1.0. Apenas R$ 2.000 de entrada. É só R$ 2.000 de entrada. E as cinco primeiras parcelas, R$ 499. E olha que picape agora. Strada Working 2015, cabine dupla. Três portas. Completíssimo. Baixa quilometragem. O melhor preço é aqui na Auto Set Class. A melhor avaliação do seu carro na troca. Olha o Agile agora. LT 2013 1.4. R$ 2.000 de entrada. E as cinco primeiras parcelas, R$ 499. Quer comprar um carro 100% financiado? Na sua tela. Palio Economy Flex 2012. 100% financiado. Sem comprovação de renda. Isso mesmo. Apenas com seus documentos pessoais. CPFRG comprovante de endereço. Aqui na Auto Set Class, você compra o seu carro novo. Gostou das ofertas? Então vamos lá. Ligue agora. 153-412-2222. Atendimento imediato para você. Participe deste grande feirão da Auto Set Class. Mais de 500 carros no estoque. Anote o endereço. Rua 7 de Setembro, número 328. Centro Sorocaba. Estacionamento próprio para você. Então venha para a Auto Set Class. Aqui é a sua garantia de um bom negócio.